E na te Jordanom, alegra do coração,dos rivales de brasileira! E na te Jordanom, alegra do coração,dos rivales de brasileira! Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Amém. 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 Recança! Podem gerir você! No gravar, mas não tem ser todos os Estados Unidos? Ex — Segunda! Na substrate está agora então aqui sua pressão. Amém. 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 D. Amém. Achei! 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 J而且, juntos, juntos! É como umwalkão, vamos certos! Que o pego é descansar! Para o auto de caminhar, te sincero quer oיא da rua. Para o auto de caminhar. Que o pego é descansar! Que o baile de sa jakimara, A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.